Não dá salvação do que Deus, ele ao enviar o seu filho amado Jesus Cristo, com essa missão ele cumpriu a sua parte e a sua parte fez salvar o pecador. Quando o pecador se arrepende e aceita o convite de Jesus através da sua palavra, do evangelho, da graça, do poder de Deus para a salvação daquele que crê. E quando alguém escuta o evangelho, a palavra de Deus, o evangelho começa ali a operar um milagre de salvação porque a fé, ela veio pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus. E é assim que Deus, ele trabalha em nossas vidas. Mas glória seja dada o nome do Senhor, que Cristo é a pessoa de maior poder, honra e glória que é no céu e na terra. Aquele que se recusar a admitir esse fato, corre grande perigo. Corre grande perigo, queridos. Cristo é a pessoa de maior poder, honra e glória que é no céu e na terra. Aquele que se recusar a admitir esse fato, corre grande perigo. Corre grande perigo. Quem recusar a admitir que Jesus Cristo é a pessoa de maior poder, seja aqui no céu, seja na terra. Quem recusar isso, corre grande perigo. Corre grande perigo. Não é fácil, queridos. Você está brincando com a sua vida. Você está na corda da bamba, está correndo perigo. Recusar, reconhecer que Jesus tem poder para salvar o pecador. E quando alguém recusa, ele está correndo perigo. É como se tivesse uma corda da bamba aqui. Está arriscado cair. E depois ali perecer. Mas, porra para os braços, guia Jesus Cristo. E Deus, ele faz esse milagre em nossas vidas. É uma passagem que ele diz. Ele é o Senhor, tanto no mundo espiritual como no físico. Tanto no mundo espiritual como no físico. Jesus é o Senhor. Ele é o Senhor. Glória seja dada o nome do Senhor. Mas, se todos os nossos líderes, civis, diversos, optados pelo caminho da humilhação. Em vez de empregarem todos os seus esforços para alcançar o poder, a qualquer custo. Hoje teríamos a paz, a glória e o sucesso. No mesmo caminho da humilhação e do abandono. De interesses egoístas em benefício do povo. Glória seja dada o nome do Senhor. Se todos os líderes, queridos, do mundo inteiro, tivéssemos optados pelo caminho da humilhação. Como Jesus também, queridos. Ele se humilhou. Ele se humilhou. Ele se aniquilou. Assim mesmo, tomando a forma de cego. Fazendo-se semelhante aos homens. Se colocando em nosso lugar. Se o líder de todas as nações fizesse isso e colocasse em nossos lugares. Sabendo do nosso sofrimento, das nossas lutas. O que nós estamos passando em nossas vidas. Em vez de ali, procurando esforçarem para adquirir o poder. Adquirir o poder a qualquer custo. Se eles deixassem de fazer isso. Humilhassem. Como Jesus também se humilhou. Se humilhou, na condição de servo. Aniquilou-se a si mesmo. Aniquilou-se a si mesmo. A forma de servo. Fazendo-se semelhante aos homens. Se colocando em nossos lugares. Em nossos lugares. Para nos ali conceder a salvação. Se os líderes fizessem isso também. De todas as nações. Nós teríamos aqui uma terra abençoada. Uma terra que as pessoas estariam aqui. Bem. Bem de saúde. Ou financeiramente. Deixassem ali. De serem egoístas. E em qual do povo. Deixassem de serem egoístas. E com isso. Beneficiaria. Os povos. De todas as nações. Se os líderes. Também. Nesse que isso. O mesmo exemplo. De Jesus Cristo. Humilhasse. Glória. Seja dada. O nome. Do Senhor. Se todos os líderes. De nossas igrejas. Tivessem seguido. O exemplo. De Jesus. Em vez de brigarem. Por poder. E posição. O declínio da igreja. Poderia ter sido. Evitado. E tem mais também. Essa máxima. Se todos. Os líderes. Tivessem seguido. O exemplo. De Jesus Cristo. Em vez de brigarem. Por poder. E posição. O declínio da igreja. Poderia ter sido. Evitado. A igreja. São todos aqueles. Que aceitaram a Cristo. Mas. Se os líderes. Começarem a igreja. A procurar. Posição. Poder. Não é. De igrejas. Aqui na terra. E se esquecendo ali. Que dá um testemunho. Aqui. Daquela palavra. Que Jesus disse. Neste mundo. Teres aflições. Mas eu venci o mundo. Tenho de bom ano. Mas eu venci o mundo. Então Jesus. Não teve uma vida aqui. Como as pessoas. Costumam falar. De prosperidade. Riquezas. Fortunas. Se Jesus quisesse ser uma pessoa rica aqui na terra. Ele seria aqui. Mas ele não optou. Em ser uma pessoa rica e milionária. Não. Jesus queria ser uma pessoa simples. Simples. Não. Não tinha nem onde pousar a sua cabeça. Não. Mas ele ali. Como arrimo de família. Cuidava. Dos irmãos. O primeiro a aprender. Não. O ofício de carpinteiro. Do seu pai. Não é José. É costume ali. Do povo judaico. Ensinar os seus filhos. O ofício. Então o ofício de José. Era a carpintaria. E com certeza. Jesus Cristo também. Trabalhava na carpintaria. E para trabalhar na carpintaria. A rima de família. O primogênito. Não é isso. O primeiro a nascer da família de José e Maria. O primeiro a trabalhar também. Aprendeu a ofícia do pai. A rima de família. Trabalhava. Não é. E também sustentava na. No sustento da família. Ajudava no sustento da família. A Bíblia não fala. De José. Até um certo tempo. Depois não se comenta mais sobre o José. Nós temos aqui um relato. Diz Jesus Cristo. Na sua infância. Três anos. Né. E depois ali. Quando ele chega ali. A fase da adolescência. Não temos relato. Mas quando ele chega ali. Já com os trinta anos. De idade. Que começa o seu ministério. Aqui na terra. Que começa ali. A relatar. O que Jesus estava ali. Fazendo. Ele foi ao Rio Jordão. Primeira. Primeira ação de Jesus Cristo. Ia ao Rio Jordão. Ser batizado. Para cumprir a vontade. De Deus. Aqui na terra. Queira ser batizado. E receber ali. Uma confirmação. De que Deus ali. O Pai. Estava ali. Testificando do céu. Que Jesus Cristo. Era o Filho de Deus. Eis o meu Filho. No qual eu me compraso. E João Batista. Estava ali. Contempando tudo isso. Alegre. Porque ele esperava por esse momento. Estava ali. Batizando aquelas pessoas. No Rio Jordão. Para arrependimento. Mas ele disse. Vai vir o homem. Vai vir o homem. Vai vir o salvador. Ele relatava ali. Vai vir o homem. O salvador. A essa humanidade. Eu vou. Cumprir a vontade do Pai. Aqui nesse Rio. No Jordão. Vou batizá-lo. Ele estava esperando. Nesse momento tão precioso. De batizar. Jesus Cristo. Naquele Rio. E quando Jesus ia se aproximando. Daquele Rio. Respeitando a fila. Existiam pessoas ali. Aguardando para serem batizados. Por João Batista. Mas estavam ali. Aguardando na fila. E Jesus respeitou a fila. Respeitou. Quando chegou a hora. De ele se aproximar. De João Batista. João Batista. Quando olhou. Paz Jesus Cristo. Contemplou a glória. De Deus. Na vida de Jesus Cristo. Eu estou contemplando. Na glória de Deus. Na vida de Jesus. Eu estou contemplando. Eu estou contemplando. A glória de Deus. Na vida de Jesus Cristo. E como Jesus ia chegando. Ele diz. Eis o Cordeiro de Deus. Que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus. Veja o que João Batista. Diz ali diante daquela multidão de pessoas. Eis o Cordeiro de Deus. Que tira o pecado do mundo. E quando Jesus ia se aproximando. Ele disse. Ah Senhor. Eu não sou digno. De te batizar. Mas tu sim. Me batizarias. Senhor. Jesus. Tu sim. Que devia me batizar. Mas eu batizar. Ti. Não tenho ali. Nem como tirar. As abacas dos meus pés. Não é? Para ali. Ele ali. Confessava ali. Que. Jesus. Era maior. Tanto aqui na terra. Como nos céus. E confessava ali. Que Jesus veio com essa missão. Eis o Cordeiro de Deus. Porque eu tinha o pecado do mundo. E Deus confirmava do céu. Eis o meu filho amado. No qual eu me compraso. E o Espírito Santo de Deus. Confirmava também do céu. Em forma de uma pomba. Que descia sobre Jesus Cristo. Confirmando o batismo ali. Com o Espírito Santo de Deus ali. Confirmando ali. Que Jesus era o filho de Deus. E veio com a missão de salvar um pecador aqui na terra. E João Batista Lebe. Feliz. Essa passagem do livro de João. Relata justamente isso. O verbo se fez carne. E habitou entre nós. E vimos a sua glória. Como a glória do unigento do Pai. E vimos a sua glória. Como a glória do unigento do Pai. Veja que as pessoas contemplavam a glória de Deus. Na vida de Jesus Cristo. Como a do Pai. E não é diferente em nossas vidas. Não querido. Quando Deus transforma nossas vidas. As pessoas podem contemplar. A glória de Deus em nossas vidas. Podem contemplar sim. Podem queridos. Porque a transformação é um milagre de Deus em nossas vidas. Quando as pessoas recebem a palavra de Deus em seus corações. Então a palavra de Deus. Você recebe. Você aceita. E Deus começa a operar um milagre de transformação em nossas vidas. Porque o Evangelho como o Senhor diz. É o poder de Deus. Para a salvação de todo aquele que nele crê. Então o Evangelho trouxe o poder de transformar a vida. De salvar. Se todos os líderes de nossas igrejas tivessem seguido o exemplo de Jesus. Ao invés de brigarem por poder de posição. O declínio da igreja poderia ter sido evitado. E é por isso que nós temos visto aí na mídia. Quantas pessoas se destacando na mídia. E achando que o crescimento dessas igrejas é sinal de salvação. E às vezes está enganado. Porque muitas vezes as pessoas estão visando ali lucros, propriedades, riquezas. Mas quando Jesus não ensinava essas coisas. Não. Ele ensinava a ser humilde. Ser servo. Obediente a Deus. E a maior riqueza espiritual que nós recebemos aqui na terra é a salvação. Queridos. Não tem nada mais importante aqui na terra do que a salvação. De que adianta o homem ganhar? Não de que ele perder a sua alma. De que adianta o homem procurar riquezas, fortunas aqui na terra. E depois perder a sua alma. Não quero dizer que uma pessoa ser rica, ganhar, seja errada. Não, querido. Não. Não é isso, não. Porque quando Jesus estava ali com aquele jovem rico ali. E aquele jovem rico começou a perguntar a Jesus o que ele todo faria. Para também herdar-lhe também a salvação, a vida eterna. E Jesus disse, olha, vende tudo o que tu tens. Deus, dá aos pobres, vem e segue-me. Ele ficou triste porque ele tinha muitas propriedades, muitas riquezas. E voltou-se e foi embora. E não aceitou aquelas palavras de Jesus Cristo. Vende tudo o que tu tens. Dá aos pobres, vem e segue-me. Depois Jesus fala, é mais fácil o camelo entrar no fundo da glúria do que o rico entrar no reino dos céus. Ele diz isso. Mas depois, mais adiante, na mesma palavra ele diz. Para Deus nada é impossível. Não, querido. Para Deus nada é impossível. Independente de alguém aqui ser rico ou ser pobre. Não é isso que vai pesar e impedir a sua salvação. Não. A sua salvação é garantida por causa do arrependimento de nossas vidas. Quando nós nos arrependemos da condenação que é o pecado, aí sim vem a salvação. Não é porque eu sou rico, não é porque eu sou pobre, eu não tenho direito à salvação. Não. De forma nenhuma, nesse mundo, terês aflições. Jesus dizia, mas eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Aflições nós teríamos aqui na Terra. Independente de ser pessoas ricas ou pessoas pobres. Não é assim? Mas, você vê muitas pessoas aí ricas, que cometem aí quantas... Coisas tristes, que nós vemos aí na mídia. Que não era para acontecer, como muitas pessoas pensam. Alguém que é rico, tem propriedade, tem posição. Não era para fazer besteira, não. Era pessoa equilibrada, de bom senso. Mas, às vezes, nós vemos aí tantas coisas, tantas tragédias. Que acontecem na vida de pessoas que têm postes. Você é pessoas ricas, porque não tem a segurança aqui, não tem a salvação. Não tem a segurança da salvação, não tem a segurança de Cristo. É por isso que padece, que sofre as consequências do pecado. É isso que faz o homem transgredir. É isso que faz o homem tirar caminhos tortuosos por causa do pecado. Que habita em nossas vidas. Então, o único que é, tem poder, para nos perdoar, nos justificar, é Jesus Cristo. Esse sim tem poder, tem poder, porque a salvação, como ele diz, é pela graça. Não é pelo merecimento. A graça é um favor imerecido. Eu não merecia, mas Jesus, pela sua graça, o seu amor, nos concede a salvação e o perdão de Deus em nossas vidas. Então, o perdão de Deus, o arrependimento é que vale para a nossa salvação. Quem se lembra daquele ladrão que estava à direita? Diz Jesus Cristo. O que estava à esquerda, estava abraçando o nome. Peste da cruz, salva-te a ti e a nós também. O que estava à esquerda, estava abraçando o nome. E o que estava à direita? Estava confessando o Senhor. Eu sim, nós merecemos estarmos aqui nesta cruz, mas tu não. Tu não mereces estar nesta cruz. E aquele ladrão que estava à direita, diz Jesus, presta atenção a essa passagem, muito importante, para a sua salvação. Você vai entender o que é que vale para a salvação. Veja qual é o valor da salvação, da importância de alguém aceitar o arrependimento. Porque quando aquele ladrão que estava à direita de Jesus Cristo respondeu, disse aquelas palavras, Senhor, nós se merecemos estarmos aqui nesta cruz, mas tu não. E as palavras daquele ladrão foi, Senhor, me embate de mim quando entrares no teu reino. E a resposta de Jesus, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Veja que aquele ladrão, queridos, se arrependeu de um mal que ele fazia na sua vida, que era roubar. Não é destruir vidas aqui na terra, mas ao se arrepender, reconhecer. Reconhecer que era um pecador. E que carecia do perdão de Deus na sua vida. Foi isso que valeu para a sua salvação, o arrependimento. Aquele ladrão não teve tempo de frequentar a igreja. Não teve tempo de cumprir todos os ritos religiosos. Não teve tempo de cumprir meus ensinamentos das doutrinas da religião. Não teve tempo. Não teve tempo. O único tempo que ele teve naquele momento foi o arrependimento. Foi de se arrepender. E ao se arrepender, recebeu aquelas palavras de Jesus Cristo. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Veja o que valeu para a salvação daquele ladrão, queridos. Não foi ricos religiosos. Não. Só foi o arrependimento. É por isso que eu digo a importância de se convidar uma pessoa que está ali no leito da vida de Deus. Já está partindo aqui da terra. Mas você convide ali o irmãozinho que possa ali ministrar a palavra de Deus para que aquela pessoa possa confessar o arrependimento. Também como aquele ladrão que estava à direita de Jesus Cristo. Isso é importante, queridos. É muito importante. Ah, se você não quer, não tem problema nenhum. Mas você dê a oportunidade ao seu parente que está ali no leito do bom para que ele possa ser ministrado a palavra de Deus na sua vida. Para que ele possa fazer feito aquele ladrão e se arrepender. Não é assim que acontece a salvação? Independente de ritos religiosos, de cumprir doutrinas religiosas. Não é assim? A salvação vem pelo arrependimento. E quando aquele ladrão se arrependeu, vem a salvação para a sua vida. Independente de você estar ali, ser rico ou ser pobre. Jesus não olha a posição de ninguém, não faz a salvação de ninguém aqui na terra porque a salvação é pela graça. Não é pela posição de alguém aqui na terra, não. Não, a salvação é pela graça, pelo amor de Deus. Ele contempla toda a sua criação aqui na terra. Não foi ele que fez o homem? O da mulher, o da custura do homem ali, formou também a mulher. E os dois constituíram ali essa humanidade aqui na terra, queridos. E nós estamos contemplando ali o de Adão e Eva. Ou seja, toda a humanidade. E nós fazemos parte dessa humanidade. E nós também temos as mesmas promessas que Jesus Cristo também disse ali à igreja no passado, aos discípulos também, e todos aqueles que fizeram a obra de Deus no passado, todos eles tinham essa promessa nas suas vidas, essa esperança de salvação nas suas vidas. Não é muito bom quando nós assistimos a alguns filmes, filmes, né? Cristãos. Eu digo cristãos, para ninguém se ofender, o povo falava um jogo. Então, filmes cristãos. Vocês entram ali na internet e acessam ali alguns filmes, né? Com alguns filmes que vale a pena assistir. Se a rede de gordo colocasse esses filmes, seria uma bênção, né? Mas infelizmente ele só coloca um filme de violência, de sexo, e infelizmente essa é a realidade. Mas se colocassem filmes ali que falam do amor de Deus, do perdão de Deus, tem muitos filmes, viu? Eu entrei na internet essa semana e eu leio que tinha muitos filmes na internet, no YouTube. Vocês entram ali e colocam alguns filmes ali que estão, tem muitos. Mas são cada um maravilhosos. Chega a nos dar vontade de chorar. Alguns filmes que foram feitos ali, que são lindos, maravilhosos. Nós podemos assistir para edificação na nossa família também. É importante ver nós assistimos porcaria aí da mídia, televisiva de violência, que tem contribuído para que as crianças possam ser induzidas, serem levadas a fazer até o mal. Isso é a realidade. Ninguém pode fugir disso. Existem aí os games. Isso é a realidade também. Os games potenciam as crianças também a fazer coisas absurdas aqui na Terra. Por causa também da sua inocência. Não entendem ainda o que é certo e o que é errado. Simplesmente acham, através daquele game ou através da mídia, que aquilo ali é natural. Aí vai fazendo. E as pessoas ficam ali apismadas. como é que pode acontecer um fato desse. Uma criança cometer isso ou fazer isso? Depois as pessoas ficam sem entender. Mas porque existe ali por trás alguma coisa que está contribuindo para que aquela criança possa praticar aquele mal. porque é natural de uma criança a inocência, querida. A inocência é natural de uma criança. Ela não sabe de ensinar o que é certo e o que é errado. E muitas vezes fazem o mal sem entender, sem compreender aquele mal. Não é assim que acontece? É a mesma coisa de você dizer para um leão que o leão não lhe ataque. Como é que você vai dizer para um leão que o seu instinto é devorador de devorar as pessoas, de matar? E como é que você vai dizer para um animal desse que não lhe ataque? Ele vai lhe atacar de todo jeito. E vai lhe comer de todo jeito. O leão é assim. É da sua natureza cometer isso. Entende? Porque faz parte da natureza do animal cometer esse tipo de violência. Mas o homem e a criança já ela não tem ainda a percepção. É por isso que nós temos que ensinar nossos filhos no caminho que ele deva andar. e o nosso caminho que ele deva andar é na palavra de Deus. Se nós ensinarmos nossos filhos na palavra do Senhor com o exemplar da Bíblia Sagrada e comece a ler na sua casa com os seus filhos reunidos. Comece a ler uma leitura dominical, uma leitura diária. Comece a ler e você vai ver uma transformação nas suas filhos. Você vai ver que os seus filhos vão ser bem estruturados, bem fortes, bem firmes que vão resistir aos convites deste mundo de prostituição, de bebedice. Quando você começa a ler o livro do Evangelho, o Antigo Testamento, começa a ler na sua casa, reúne os seus filhos pequenos que estão começando agora a sua vida aqui na Terra, que não tem ainda uma formação, não tem uma formação espiritual, mas quando vocês começam a ensinar os seus filhos, independente de você, queridos, ser cristão ou não, eu não estou falando aqui para uma pessoa simplesmente por ser cristão ou não, eu estou falando para todos, para todos, as pessoas aqui neste terminal, vocês contam o exemplar da Bíblia Sagrada e começam a ler com os seus filhos, com as suas crianças, começam a ler e falam ali em Gênesis, no Evangelho, no Novo Testamento, começam ali a ler aquelas passagens gloriosas, a família americana que tem esse costume, se você ver alguns filmes americanos, você vai ver que aquela família ali, a maioria do povo americano tem a leitura bíblica, tem a leitura bíblica no lar, ele lê a palavra de Deus no lar, apesar de nós termos visto aí tantas tragédias nos Estados Unidos da América, mas por quê? porque o governo parece que está se tornando laico, laico, o governo agora é laico, não permite mais a palavra de Deus nas universidades, nas escolas, não, para que isso? A ciência é mais importante e começam a negar, a rejeitar a palavra de Deus nas escolas, nas universidades, e nós estamos vendo, visto aí, tragédia nos Estados Unidos por causa deles negarem a palavra de Deus nas universidades, contra exemplar da Bíblia Sagrada, e comece a ler para os seus filhos, comece a ler que vocês vão ver o que vai acontecer na vida dos seus filhos, vão ser bem estruturados, fortes, firmes, vai resistir,